Opa, meu nome é Gabriel Porto, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou trazer a atualização da carteira 1 milhão em fundos imobiliários, mês de março. Essa é uma carteira que eu desenvolvi lá em janeiro de 2020 com o intuito de chegar a 1 milhão de reais investidos somente em fundos imobiliários. E essa trajetória eu estou passando tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, todos os meses trazendo as principais informações. E hoje eu vou mostrar para vocês como ela está, as principais informações lá dentro da minha planilha de controle financeira. Eu já estou com ela aberta aqui, vou mostrar para vocês. Então, essa é a minha planilha de controle financeira atualizada para o ano de 2021. O total de aportes que eu fiz nessa carteira, meus aportes mais reinvestimento de dividendos, já está girando em algo em torno de R$131.210,38. Todo esse valor aplicado em fundos imobiliários, como vocês podem ver aqui. E o saldo atual em fundos imobiliários é hoje de R$129,729,12. Essa carteira de um mês para cá teve uma queda de 1.128%. Visto que eu tenho grande exposição, principalmente em fundo de shopping, que caiu bastante agora após essa nova onda de lockdown e fechamento. O mercado reage da maneira mais rápida possível. Então, isso faz com que os preços caiam. E se por um lado minha carteira deu uma desvalorizada, por outro, essa é uma nova oportunidade de compra para quem visa o médio e longo prazo. Então, está aqui as porcentagens dos meus ativos dentro da carteira. Vocês podem perceber que as maiores são em fundos de tijolo, principalmente em fundos de galpão logístico e em fundos de shopping center. Aqui, esse outro gráfico é bem interessante, ele mostra as posições por segmento. Então, 38% da carteira está em galpão logístico, 6% em lajes corporativas, que são os escritórios. Shopping representa 16% do patrimônio total da carteira. Essa parte aqui de híbrido, 5%, corresponde ao KNRI11, que é 5% da minha carteira que ele tem. Tanto laje corporativa, quanto galpão logístico, 20% em papel, 8% em varejo, 4% em desenvolvimento e 4% no setor educacional. Aqui são todos os meus ativos. Hoje, essa carteira tem 19 fundos imobiliários. Como eu sempre bato na tecla, eu não pretendo passar dos 20 ativos dentro dessa carteira, porque eu acho que essa já é uma diversificação excelente para o valor de até 1 milhão de reais. Mais do que isso, essa diversificação pode se transformar em autoverização e os meus resultados podem ficar bem próximos aos do IFIX, que é o índice de referência dos fundos imobiliários. E esse não é o objetivo. O objetivo é sempre performar acima do índice. Então, para isso, eu coloquei como meta não passar dos 20 fundos imobiliários. E hoje eu tenho aqui 19 em carteira. Então, vocês podem perceber que eu tenho alguns ativos que estão em queda, estão apresentando prejuízo e alguns ativos que estão apresentando lucro. E é interessante a gente olhar aqui que os principais ativos que estão apresentando lucro são os de papel, que são os fundos de CRI, de CRI. E meus principais prejuízos estão em fundos de shopping, como o HSML e o HGBS. HGRI é de laje corporativa, também tem um pouco. Um ponto importante para eu mostrar aqui para vocês é essa parte aqui de renda estimada. É bem interessante essa aba porque ela me dá uma ideia, uma previsão do quanto que eu irei receber no próximo mês. Esse vídeo eu estou gravando aqui em março de 2021. Então, essa é uma previsão. Se eu não investir mais nada, se eu fechar esse mês de março com a carteira desse jeito, quanto que eu vou receber lá em abril, só que referente a esse mês de março. Está gerando aqui algo em torno, o Dividend Yield de 0,59. Dividend Yield aproximado de 0,6, que fica dentro do meu perfil como investidor, que é um perfil moderado. Perfil moderado é entre 0,6% a 0,8%. Teve uma queda desse Dividend Yield, mais uma vez, por conta dos fundos imobiliários de shopping. Fechamento, além de trazer uma queda nos preços, uma queda no Dividend Yield também é observar. Beleza? Então, a renda estimada está girando aqui em algo em torno de R$777,42 para esse valor atual aqui de contas. Vocês podem perceber, mais uma vez, que as minhas maiores posições são em fundos de tijolos. Isso faz com que o Yield seja um Yield moderado, um Yield não tão agressivo. Porém, se eu expor a minha carteira a fundos de papel e a fundos de desenvolvimento, que é a parte mais arriscada da carteira, esse Yield tende a subir para pelo menos um 0,7%, 0,8% ou até mais do que isso. Aqui é a aba de movimentações, na qual eu coloco todas as minhas posições. Essa aba de dividendos, eu ainda não preenchi ela completamente, mas assim que eu atualizar, eu vou colocar ela lá no Instagram e nessa aba de carteira aqui, também é interessante a gente dar uma olhada nesses outros fundos imobiliários que eu não tinha citado antes. Por exemplo, fundo como o HGLG11, que é um fundo de galpão logístico. A gente pode perceber que alguns do setor de galpão deu uma queda, mas esse fundo em específico, eu aproveitei a última subscrição dele que saiu por R$155,00. Eu comprei bastante e abaixei bem meu preço médio. Hoje, mesmo com os preços em queda, eu continuo ainda no positivo porque eu aproveitei essa oportunidade. Então, pegando esse gancho aí do HGLG, eu lembro sempre que essa questão da subscrição é muito importante, principalmente nessa fase que a gente está, em que as emissões estão aparecendo a todo momento. O próprio HGLG logo, logo vai ter outra. É bem importante você colocar na balança e se preparar para, além de aproveitar essas oportunidades em mercado, pegar também essas oportunidades que as próprias subscrições nos dão. Eu já falei sobre subscrição aqui em outros vídeos, por exemplo, a subscrição do MXRF, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre. E se você quiser dar uma olhada, aprender mais, eu vou deixar aqui também um card sobre como realizar a subscrição na prática, que é muito interessante, muita gente ainda tem dúvidas sobre isso, e as principais informações que você precisa colher. Ter essa informação é muito importante para você conseguir buscar os melhores preços, além do que o mercado primário pode te oferecer. Então, esses são os meus resultados aqui da carteira 1 milhão em FIS até o momento, para março de 2021. Se você gostou dessa planilha e quer utilizar ela também na sua estratégia, no seu planejamento financeiro, eu vou deixar aqui na descrição o link, é só você clicar e baixar a sua. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão aí de se inscrever, curte o vídeo, deixe sua opinião aí nos comentários e até uma próxima.